Depois de ter sobrado o meu recorde de velocidade na meia-maratona, onde passei de 1h38 para 1h30, graças à estratégia de treino e alimentação. Agora o objetivo é outro, algo superior. Quero participar de um dos eventos mais prestigiados de corrida em todo o mundo. E estou a falar da Maratona Nova Iorque. Onde para participar existem várias formas, mas eu gostaria de cumprir os requisitos para me qualificar como atleta. E novamente, conseguir encontrar aqui o equilíbrio entre a vida pessoal, a vida profissional e, claro, os treinos. Esta maratona permite uma qualificação com tempos de maratona abaixo das 2h58min ou meia-maratona, desde que consiga atravessar a linha de meta abaixo de 1h25min. E é mesmo isso que eu vou selecionar, ou seja, retirar cerca de 6min ao meu tempo recorde, tendo em conta que ainda há 6 meses atrás eu retirei 8min ao meu melhor tempo. Como é que eu pretendo fazer isso? Adaptar a estratégia de treino, subir o nível e trabalhar o fortalecimento muscular. Com isto, eu procuro encontrar uma forma de superar um desafio, mas conseguir introduzir no meu dia-a-dia uma rotina de treino sem impactar todo o resto. No decorrer deste projeto, pretendo documentar o meu dia-a-dia, a rotina de treino, alimentação e as possíveis dificuldades e a forma e estratégia que eu vou utilizar para conseguir ultrapassá-las. Tudo será documentado aqui neste canal. A prova selecionada para esta qualificação é a Meia Maratona de Lisboa, a prova da PON 25 de Abril. Conto contigo para assistires aos vários episódios e lembro que vai servir para qualquer prova. O importante é cumprir o plano e podes colocar em prática e utilizar em qualquer corrida. Acompanha-me nesta jornada. Todas as semanas vou partilhar um novo conteúdo aqui no canal e também os treinos são partilhados no Instagram e no Strava. E agora, vamos juntos até à meta. Um abraço e bons treinos. E agora, vamos juntos.